Olá, hoje vou-vos mostrar o próximo passo da construção do sistema do E34. Este é aquele que tem o SUV em infinito bafol. Eu vou colocar no link a descrição da instalação do SUV. Depois já foi também instalado as colunas traseiras na chapeleira para dar o preenchimento traseiro. E agora chegou a altura do Márcio substituir as colunas da frete. Originalmente ele tem duas vias, o médio junto aos pés e o tweeter no tablier. E desta forma temos um palco sonor muito em baixo. E então nós criamos aqui um setup com três vias. Utilizámos um woofer no sítio original e no sítio onde estava originalmente um tweeter colocámos uma coluna coaxial mas com tweeter de seda. Assim vamos conseguir levantar o palco sonor e dar-lhe mais amplitude. Vou-vos mostrar como isto tudo foi feito. E o objetivo aqui é que nada pareça fora do original. Então hoje vamos aqui trocar as colunas no bairro da frente. Temos aqui a coluna original que fica nos pés. O sistema normal só traz este. O sistema um bocadinho acima traz também um tweeter como nós podemos ver aqui em cima. junto ao tablier nós vamos trocar por um sistema de três vias composto por estes púfares da gás e estes quatro viais da gás também com a cúpula de seda. E para instalar as novas colunas no tablier ele teve que fazer uma peça para ver como iria ficar. E agora vou-vos mostrar como ficou depois de instalado. Ora então depois de fazer os vários testes já temos rádio a funcionar já está tudo ok, afinadinho como deve ser e portanto vamos aqui experimentar um bocado por caso é rádio mas... Portanto temos um preenchimento mais à frente do que nós tínhamos anteriormente o que era de certa forma a finalidade disto e temos uma envolvência melhor do que tínhamos com os drivers de fábrica e sim, ainda eram os de fábrica. Portanto claramente uma melhoria de tanto nitidez como qualidade no geral do som que nós estamos a ouvir aqui neste momento. E tal e qual como o Márcio disse se quiserem saber mais informações sobre os produtos que foram utilizados nesta instalação ou se quiserem saber onde temos o instalador mais perto de si não hesite a contactar. Obrigado!